Música Responsáveis pela formação acadêmica e moral da maioria das pessoas, os professores já tiveram mais glamour no mercado de trabalho. Hoje a profissão perdeu espaço para várias outras e deixou de ser meta para a maioria das pessoas, que conclui o ensino superior. O reflexo disso? A falta de mão de obra no mercado. Esta turma tem alunos de vários cursos, como ciências biológicas, letras e geografia. É uma disciplina de licenciatura da Faculdade de Educação da UFMG, mas a maioria aqui não quer ser professor. O professor é muito desvalorizado, tanto financeiramente quanto o aluno, muitas vezes eu acho que não está tão empenhado em aprender quanto deveria, eu acho que tem uma desvalorização dos alunos também. A opinião de Ana Laura ecoa nesta turma de química. A vontade de lecionar muitas vezes é deixada para trás, devido à realidade enfrentada em sala de aula. A qualidade de trabalho está muito difícil nas escolas, a violência e principalmente a questão salarial. Segundo o levantamento do Ministério da Educação, faltam cerca de 250 mil professores para os últimos anos do ensino fundamental e para o ensino médio. Esses profissionais precisam da licenciatura, uma formação que está em crise nas universidades. No curso de Química da UFMG, por exemplo, nos atuais 210 alunos do período diurno, somente 16 querem dar aulas. Amanda fez licenciatura e é professora da rede pública, mas ela voltou para a faculdade em busca de uma nova chance. Se tiver uma oportunidade melhor na indústria ou na área de pesquisa, tanto que eu estou fazendo bacharelado para conseguir uma condição melhor de emprego. Mas há quem encontre nas dificuldades o principal incentivo. Acho que o professor ainda tem muito a lutar, mas acho que ele não tem que desanimar, ele tem que ainda continuar insistindo que ainda nós seremos valorizados. Acho que tem futuro, tem jeito ainda de educação no Brasil e por isso que eu tenho vontade de lecionar. É claro que a nossa obrigação é fazer a crítica de todo o sistema e muitas vezes essa crítica traz um paradoxo, porque nós enfocamos aquele lado problemático. Mas eu não tenho a menor dúvida que tem muita coisa boa sendo feita, tem muita gente preocupada com a situação da escola, há uma consciência coletiva, se se pode dizer assim, há uma opinião pública favorável à valorização da escola, da docência. E nós temos que fazer com que esse movimento cresça e que isso se traduza efetivamente em melhores condições de ensino e de trabalho para os profissionais. Formar professores, a gente está conseguindo formar até um certo ponto, mas conseguir que esses professores fiquem nas escolas é que para mim é o ponto-chave. E para falar sobre os desafios da profissão de professor em nosso estúdio, Inês Teixeira, socióloga da educação. Bem-vinda ao Emprego e Renda. Você viu aí que a preocupação é manter os professores na escola. O que pode ser feito para acabar com essa crise na docência? Eu vou na mesma direção dos depoimentos que nós já ouvimos, é preciso uma valorização material e simbólica dos professores. É preciso sair da retórica da valorização para medidas concretas que possibilitem aos professores poderem desenvolver seu ofício, que é tão primoroso e tão encantador, em condições de dignidade, sem terem que se desdobrarem horas e horas entre uma escola e outra, entre um turno e outro. Há professores com 400, 500 estudantes à sua frente. Agora, é preciso ter cuidado, porque é muito diferenciada a situação dos professores. Por exemplo, os professores universitários têm, do nosso ponto de vista, uma condição um pouco melhor, não é ideal, nós também lutamos por muitas melhorias, mas é mais preocupante, eu diria, a situação dos professores da educação básica no Brasil. É porque muitos trabalham até em dois turnos, né? Ainda tem o turno em casa, que tem que fazer prova, tem que elaborar aula, então é complicado, né? Perfeito. E, além disso, o Brasil tem investido muito em propostas de formação acadêmica, inicial e continuada dos professores. Mas não é possível pensar a docência apenas no plano da formação. Então, precisamos de políticas concretas que atuem na melhoria da infraestrutura geral das escolas e, sobretudo, na melhoria das condições de trabalho. Os professores, do nosso ponto de vista, deveriam restringir-se a 20 horas de trabalho diante dos alunos para que, nas outras 20 horas do trabalho semanal, pudessem estudar, pensar, problematizar, criar, compreender melhor os seus estudantes, porque os meninos hoje estão mais difíceis, eu diria. Eles não são crianças desinteressadas, nem indisciplinadas, não se trata de nada disso. São crianças muito abandonadas, às vezes muito entregues à mídia, à internet, os pais e as mães muito ausentes, isso atravessa todas as classes sociais, de forma que eles chegam na escola precisando de mais cuidado e mais zelo. Isso pede do professor mais paciência, mais sensibilidade, mais compreensão. Tem algum setor que é mais problemático? Eu diria que, sem dúvida, o que nós chamamos, a segunda parte, a segunda fase do ensino fundamental, que vai da chamada quinta série, a oitava, e o ensino médio, porque a educação infantil ainda... E ela também, porque a professora precisa hoje dar aula em duas escolas, ela não pode viver de um cargo só na educação infantil, ou na infantil, ou na primeira quarta, enfim. Eu diria que os professores universitários escapam um pouco do quadro preocupante e de grande desencantamento que a profissão apresenta hoje, e que nós deveríamos olhar, talvez, com mais cuidado e mais atenção, os professores de primeira quarta, a chamada quinta, oitava e o ensino médio, porque ali as dificuldades estão maiores, ali o número de adoecimentos, de faltas no local de trabalho, são os números mais preocupantes, enfim. É preciso de uma política que contemple essa diversidade da categoria profissional dos professores, não pode ser uma política unitária, e uma política que extrapole efetivamente, para além da retórica, e extrapole as propostas de formação de professores. Você consegue ver, assim, uma luz no fim do túnel para a docência? Vejo, porque os professores ainda encantam muito aos estudantes, é uma profissão, embora uma parte dos estudantes também os rejeitem, é uma relação, que eu diria, de amor e ódio, de encantamento e de afastamento ao mesmo tempo. Agora, são profissionais absolutamente necessários, a criança, se você pegar as crianças das classes populares, por exemplo, parte delas, o único lugar de inclusão delas é a escola, talvez seja o único adulto que estude a sua condição, que pense sobre ela, que possa auxiliá-la, enfim. A sociedade precisa, do meu ponto de vista, cada vez mais desses profissionais que compreendam as nossas infâncias, compreendam as nossas juventudes, que se dediquem a elas e a inserção delas na sociedade, na cultura e na história, que é essa parte luminosa, bela e constitutiva da profissão docente. É uma bela profissão. Obrigada pela participação aqui, Inês. Eu que agradeço.